Para melhorar o controle e a fiscalização do transporte de animais no país, o Ministério da Agricultura tornou mais rápido o sistema de transmissão das guias de trânsito animal eletrônicas para o banco de dados do governo. Confira na reportagem. A novidade é que a partir deste mês de abril, a transmissão dos dados da guia de trânsito animal eletrônica para a plataforma de gestão agropecuária do Ministério da Agricultura passou a ser imediata, em tempo real. Antes, essa transmissão para o banco de dados era feita somente uma vez por dia. Essas informações são checadas em tempo real. Então, por exemplo, no trânsito de animais entre estados, essa autenticidade da guia de trânsito pode ser verificada online mesmo, o que traz credibilidade para o nosso sistema de defesa agropecuária. A plataforma abrange mais do que somente a guia. Então, a plataforma tem dados sobre o trânsito, ela tem dados sobre o rebanho, ela tem dados sobre todos os produtores rurais, todas as propriedades rurais. Além de melhorar a segurança no sistema de defesa agropecuária no país, a guia de trânsito animal eletrônica também traz vantagens para o produtor rural. Isso porque ele pode emitir o formulário de qualquer lugar pela internet, sem precisar se deslocar a um órgão de defesa para o preenchimento manual. Todas as espécies, exceto cães e gatos, precisam da guia para circular no país. A versão eletrônica adotada desde 2011 é obrigatória para o transporte de um estado para o outro ou quando os animais são destinados para abate e inspeção federal. Você vê as vacinas dos animais, quando elas foram realizadas, se foram realizadas, o controle dos produtores também, tanto a origem quanto o destino, quando foi, a quantidade de animais que foi, sexo, idade, tudo separadinho individualmente. Caso de alguma epidemia de doença, a gente tem como fazer o rastreamento justamente de onde saiu, quanto tempo saiu, quanto tempo teve contato, justamente para isso. Este produtor rural de Formosa, em Goiás, transporta várias cargas de bovinos e ovinos por semana e sabe da importância da guia. Facilita demais, não tem espera, não tem nada. As guias de trânsito animal eletrônica podem ser acessadas nas páginas eletrônicas das Secretarias Estaduais de Agricultura.